Estamos hoje aqui no Ouro Verde, região do Viracopos e Ademar de Barros, Planalto de Viracopos, para entregar essa maravilha de praça, de área de lazer, com campo de futebol, iluminação, academia para terceira idade, playground, paisagismo totalmente gramado e com toda a infraestrutura que um campo de futebol precisa.